Vem pro Caixa Iluminado iluminando o Rio de Janeiro na nossa última gravação. Eu estive na loja Rede Economia do Caxambi. Olha como é que foi lá. Vem, vem que hoje eu acordei com uma vontade danada de pagar a compra de alguém. É o Caixa Iluminado, é você. Você vem pra Rede Economia, você enche o seu carrinho e naquela hora que você vai certeiro pro Caixa pra pagar tudo, ó. Se a luz acender, bingo, você não paga nada. É por isso que hoje eu tô na loja Rede Economia do Caxambi e quero saber quem vai ganhar, hein. Olha, galera, ligadinha na Rede Economia e na Record TV Rio. O cliente tá passando milho. Daqui a pouco a luz vai acender, olha, tá passando alface. Tem cenoura também no carrinho. Olha lá, acendeu. Caixa número 4, ela é tudo de graça. Vamos passar pra ver quanto dá? Vamos. Vamos agora. Agora é o último produto. É o macarrão 414,23, fechou em 422,18. Tá feliz, dona Irene? Felicíssima. Que bom. Pergunta. Tem produto da Sadia? Tem. Tem, me mostra. Tá ali, coxa. Vem pra fase 2. Vambora, vem, vem, vem. Tá aqui o carrinho da dona Irene, tá aqui o carrinho da Sadia. Pra ganhar esse carrinho agora, tem que saber o slogan da Rede Economia. Tá nervosa? Tudo pra você economizar mais. Já saiu! É tudo pra você economizar mais. Valeu, dona Irene. Muito obrigada. Tá vendo só? Você não ganha se não quiser. A sorte pode estar com você. Pra sair com o carrinho lotado, abarrotado e sem pagar nada. Até a próxima. Tchau, tchau.